Erva doce, Pimpinela anísio A erva doce pertence à família botânica Apiaceae. Também é conhecida pelos nomes populares de anis, anis verde, erva doce e pimpinela branca. Erva aromática anual, ereta, de até 50 cm de altura. Folhas compostas de várias formas fendidas. Flores brancas dispostas em umbelas. Os frutos são aquênios, de sabor adocicado e cheio forte. É natural da Ásia e cultivada no Brasil, especialmente no Sul. Utilizados os frutos sob a via de administração oral para adultos e crianças. A erva doce é indicada para casos de espepsia, cólicas gastrointestinais e como espectorante. O zão pode ser preparado através de 1,5 grama dos frutos para cada 150 ml de água. Tomar uma xícara de chá 3 vezes ao dia. Em casos de reações alérgicas, suspender o uso imediatamente. Atenção! A droga vegetal deve ser amassada imediatamente antes de usar. Para obter mais informações sobre esta e outras plantas medicinais, acesse nosso site licenciaraiz.com.br Gostou do conteúdo deste vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Um forte abraço, saúde e paz!